Se detectado no início, há chances de cura? Dora, essa é uma questão que a gente ainda não tem a cura e tem muito estudo acontecendo para se chegar realmente na cura, muitos novos medicamentos sendo desenvolvidos para tentar realmente chegar na cura, mas hoje a gente ainda não tem, infelizmente a gente ainda não tem cura para a doença, mas nós temos inúmeros tratamentos e temos tratamentos que são capazes de retardar a evolução, a progressão da doença. Então quanto antes nós conseguimos fazer o diagnóstico, antes nós conseguimos entrar com o tratamento e entrar com essas medidas que possam retardar a evolução da doença, como eu comento com os meus pacientes, para a gente ganhar tempo. Então como tem muitos estudos sendo desenvolvidos para se chegar na cura, para ganhar esse tempo e talvez daqui, a gente não sabe, daqui cinco anos, talvez a gente tenha esses medicamentos que sejam capazes de curar. Mas atualmente nós temos muitos tratamentos já disponíveis, tanto tratamento medicamentoso quanto tratamentos complementares. Eu falo complementares, mas eles são tão importantes quanto o tratamento medicamentoso, que são as terapias de reabilitação e o tratamento cirúrgico também. Então aqui a gente entra num campo enorme de possibilidades de tratamento que nós temos atualmente.